TV Artilheiro Então, a gente vai para uma missão difícil, um trabalho árduo lá contra o Atlético Paranaense A ideia é que a gente vai para lá para tentar vencer, para a gente consolidar de vez a permanência na Série A E quem sabe, no jogo de volta aqui, a gente está brigando pela Sul-Americana, já que está embolado ali Então, acho que o foco principal, sem dúvida, é a permanência da A Mas se der para a gente beriscar a Sul-Americana, nós vamos tentar O Atlético está há bastante tempo sem perder em casa, isso muda alguma coisa, deixa vocês mais alertas? A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe muito bem treinada, muito bem postada e vem fazendo grandes jogos É mais um desafio para a gente jogar lá na Arena da Baixada A equipe está há um tempão sem perder lá, para que a gente possa se concentrar um pouquinho mais A gente vai estudar um pouquinho o adversário, apesar que a gente já conheça algumas coisas, para que a gente possa surpreendê-la O Atlético, o treinador Thiago, já disse que vai jogar com o time reserva, por causa do controle do Sul-Americano O Atlético Paranaense, assim como o Seatres, quase 70 gols, dá para o Seatres aproveitar disso de alguma forma? Ou pode até ser mais perigoso? A equipe deles é uma equipe bem montada, né? Os 11 que vem jogando, às vezes tem mesclado com mais dois ou três jogadores Mas acredito que para o jogador estar empregado no Atlético Paranaense, é porque tem muita qualidade Então a gente vai ter bastante trabalho, sim, mas a gente tem que se preparar O Lisca vai passar algumas coisas para a gente hoje ainda, para que a gente possa fazer um jogo muito bem certinho lá, para que a gente possa vencer O campo lá, às vezes, também é um tipo de reclamação, você vê uma sintética, só o Atlético atirar no Galáense Sim Alguma coisa para vocês, não preocupação? É diferente, né? Eu já joguei lá algumas vezes, o campo realmente, a bola fica um pouquinho mais rápida Mas é um campo muito bom de jogar, né? Acho que aquecimento a gente faz no campo, já vai dar para dar uma adaptada um pouco melhor Mas é um grande campo, é um grande estádio, acho que isso não vai atrapalhar em nada, não Vai para alguma chuteira aqui na cidade? Não, eu aqui eu jogo de trava mista, né? Trava de alumínio um pouquinho mais alta, lá para jogar, teria que jogar com trava de borracha, normal Mas dá para ser trava, não precisa ser trava de estrela? Não, 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 dá para ser estrela normal de borracha É, pegando o gancho aqui da tua ajuda a prender o banner aí do Ceará, é meio que isso, esse final de ano, essa reta final, né? Todo mundo se ajudando, fazendo um pouquinho de cada coisa, se quiser participar, participa para ajudar o Ceará Na verdade, isso tem sido uma coisa muito importante do nosso grupo aqui, né? Tem alguns jogadores que não vão para o jogo, tem outros jogadores que ficam no banco, entram um pouco E estão sempre ajudando de alguma forma, né? Rapaziada vê-se que não é relacionada, que está machucada Tem ido nos jogos, tem incentivado, fica ali abanando, servindo água Então, acho que esse é o espírito do grupo desse ano do Ceará Um grupo que demorou um pouquinho, né? Para engatilhar, mas que no momento certo as coisas estão acontecendo Mas será que, de ontem, a gente falou muito do cansaço do time, o maratona dos jogos Nessa época, muitas viagens, tem que superar isso também, né? Porque, notoriamente, a partir do meio do seu objetivo, o Ceará cansa, vocês saem exaltos de cada vez Não, se for parar para analisar, acho que a maioria das equipes estão assim também, né? Acho que é o lado mais emocional do que até, propriamente, essa parte física, assim, né? Porque a rapaziada está bem treinada, né? Fica difícil quando tu joga no domingo, quinto e no domingo Aí, realmente, tem um desgaste muito grande, né? Mas acho que o principal é o lado emocional que a gente tem que conter Para que a gente possa terminar os jogos bens Valeu! Valeu!